Sucesso! Pensa a te esvazer, no teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de rapo De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de rapo Alô, Braulu! Alô, Silvio, paredão do gás, segura mais um ano Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado que aqui, nós bota a expressão, eu quero tu pelada mordendo Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado que aqui, nós bota a expressão, eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Pensa pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me satisfazer, no teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de rapo Aperte o play, meu duduzinho na tecla aí, ó Alô, sua música ponto com, tamo junto, hein O embaixador do Piseiro chegou Estourou, pra tocar nos paredão, pra tocar nos paredão, pra tocar nos paredão Alô, tô com a gravação, tamo junto, hein Chegou na festa louca, e não para de dançar Donando a porra toda, do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão, que a novinha mexe a raba Estourou, carlinho CDS, sente a pressão Chegou na festa louca, e não para de dançar Donando a porra toda, do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão, que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca, e não para de dançar Donando a porra toda, do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão, que a novinha mexe a raba O som dos paredão Que solo é esse, hein Grava aí, Wesley CD, tamo junto Juninho do Paredão Toca aí, sucesso, hein Paredão dos irmãos, tamo junto A pintada é segura Alô aí, Gonçalo e CD, tamo junto, hein Divulga aí, ó Este gado é sadanada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Vai, chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão 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 Estouro Chama aí, ó Carreta do Bodinha O caminhão, a ostentação, tamo junto, hein Carreta, moça, flow Este gado é sadanada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Este gado é sadanada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Vai, chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão Chão, chão Jogando esse bundão no chão Chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão Chão, chão, chão Joga o bumbum no chão Pau, pau, pau É pra tocar nos paredons, vem Alô, Jair e Andrade, tamo junto, hein Jogando esse bundão no chão A brincadeira segura Vai, carinho, cedeiro Sente a peça É sucesso, hein? E eu sou Anderson, cantor, vou mostrar para você Como é, se faz, é E vai descendo até o chão E balançando o rabetão O som do paredão E eu sou Anderson, cantor, vou mostrar para você Como é, se faz, é E vai descendo até o chão E balançando o rabetão O som do paredão Assim, ó E pino o rabetão Joguei no chão 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 E novinha tu fica, novinha tu sobe Novinha tu desce, novinha tu mexe, enlouquece E quando desce aí, ó Novinha tu fica, novinha tu sobe Novinha tu desce, novinha tu mexe, enlouquece E quando desce E pino o rabetão E pino o rabetão Joguei no chão E pino o rabetão Joguei no chão E pino o rabetão Joguei no chão E pino o rabetão E pino o rabetão E pino o rabetão Que que é isso? Grava aí o Wesley CD, tamo junto, hein Vai do do gravação A qualidade chegou, papai E eu sou Anderson, cantor Vou mostrar pra vocês Como é, se faz E vai descendo até o chão E balançando o rabetão No som do paredão E eu sou Anderson, cantor Eu vou mostrar pra vocês Como é, se faz E vai descendo até o chão E balançando o rabetão No som do paredão E pino o rabetão Joguei no chão 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 E balançando o paredão E balançando o paredão E pino o rabetão E quando desce aí, ó No avento pico No avento sobe No avento desce No avento mexe Enlouquece A pancada aí, ó E pino o rabetão Joguei no chão 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 E fui no rabetão Joguei no chão E fui no rabetão Joguei no chão E fui no rabetão Joga aí No chão A pancada aí, ó CD promocional CD promocional Essa é pra tocar no paredão X-Game Temos junto, minha Bahia Essa é nossa, paiinho É pra estourar, hein Comigo assim, ó Oi, se liga, galera No que eu vou te falar A onda do momento É fazer um fuar Se liga, galera Receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia É tudo dançando o piseiro Se liga, galera No que eu vou te falar A onda do momento É fazer um fuar Se liga, galera Receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia É tudo dançando o pai Respeita, respeita É tudo dançando o piseiro Respeita, respeita Respeita o dismalteiro E as meninas tudo doidas Tudo dançando o piseiro Respeita, respeita O dismalteiro E as meninas tudo doidas Tudo dançando o piseiro Respeita, respeita Respeita o dismalteiro E as meninas tudo doidas Tudo dançando o piseiro Que swing é esse, hein? Olha aqui Se liga, galera Se liga, galera No que eu vou te falar A onda do momento É fazer um fuar Se liga, galera Receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia É tudo dançando o piseiro Se liga, galera No que eu vou te falar A onda do momento É fazer um fuar E se liga, galera Receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia É tudo dançando o piseiro Respeita, respeita O dismalteiro As meninas tudo doidas E dançando o piseiro Respeita, respeita Respeita o Dismantelo, as meninas tudo doidas, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita o Dismantelo e as meninas tudo doidas, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeita o Dismantelo, as meninas tudo doidas, tudo dançando o piseiro Alô Pantala, alô Arlandinho, rei do piseiro, tamo junto Alô Igor, tamo junto, alô Iago Banta na pressão Mais um aqui, a história aí, hein Alô, meu parceiro Paulo Costa, tamo junto, hein Chama aí, ó Cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar comigo Vem, 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 vem eu vem dançar Oi, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Oi, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Oi, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Oi, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem dançar comigo Vem, 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 vem dançar comigo Vem, 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 vem Alô, doutor, hein? Carreta, brita, é o nome do Paredão, tamo junto, hein? Sucesso, meu filho! Já vai o Wesley, cê daí? Vem, cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo Vem, cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo Vem, 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 vem dançar comigo Vem, 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 vem dançar Oi, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Oi, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Oi, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem Oi, vem dançar comigo, vem, 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 vem Vem dançar comigo, vem, 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 vem Alô, Gabriel Reis, tamo junto, hein Virtual Modas, a loja que me veste, tamo junto, hein Alô, Petrolina Show Hoje ninguém vai dormir Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu estou desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir Marginho CBS Um 3 Goilat Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Toca forrس que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir E ninguém vai dormir Taca forrس que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir E ninguém vai dormir Toca forrss que a galera vai curtir Alô, Gabriel Metais, tamo junto, hein Alô, Gabriel Metais, nossa pizza, Jules bim, púria Oxi, papai Fez a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu estou desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir e ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir e ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir e ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir E ninguém vai dormir e ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir Rasga menino, alô, tatói, nome do paredão Rasga na carreta os gritos mais um, hein? Alô, Eric Lande, alô, DJ Ives, tamo junto Alô, Paulo Breno, 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 Sucesso, meu filho, tamo junto, hein? A vida é segura Hoje a noite promete Sim, a farra tá começando E aí, ó, cai E bora vira, ó, tá pó de bebê que eu tô pagando E bora vira, ó, tá pó de bebê que eu tô pagando E bora vira, ó, tá pó de bebê que eu tô pagando E bora vira, ó, tá pó de bebê O paredão já tá no talo E a novinha está no grau Como é que diz, ó? Em cima de mim num galope fenomenal 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 Estourou! Vai aí! Alô, os canelas do Cé do Pernambuco, tamo junto, hein? É sucesso, hein? E hoje a noite promete Sim, a farra tá começando E bora vira, ó, tá pó de bebê que eu tô pagando E bora vira, ó, tá pó de bebê que eu tô pagando E bora vira, ó, tá pó de bebê que eu tô pagando E bora vira, ó, tá pó de bebê O paredão já tá no talo E as novinhas tá no grau Comigo, ó, vai, vai, vai Em cima de mim num galope fenomenal 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 Esse mande-me 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 num galope fenomenal Promocional aí, ó Ó o maculeixa aí, ó Vai Natal, vai Matheus e Valma Chama que é sucesso, vai PH, vai PH Ó o tempo pra tocar no paredão Esse mande-me num galope fenomenal Alô, Erick Land Alô, Erick Land Tamo junto, DJs Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro seu nego Olha que esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro seu nego E aí, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro seu nego Vai, ó Vai, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Oi, tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Alô, topo e brito Alô, minha carreta Os britos Tamo junto No paredão Olha o piseiro aí Orlando e na cidade de São Paulo Alô, planta a arma Receba, menino E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver Olha só, bonito, menino Toca aí, tudo Ô, moleque, o pão de dedo, menino Vai, vai Alô, minha barinha Meu parceiro, alô, errado Essa vai pra vocês aí, menino O Abel Scubi Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem cavalo Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem mosteira E quando eu lavar a porteira Se ele não tiver É zero É zero É zero E ele se lascar no zero Carinho CD Sente a pressão E ele se lascar no zero Olha essa bonita, pau Eu nunca vi na vaquejada um batido sem cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Olha o piseu Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem gosteira bom E quando ele abre a porteira, se ele não tiver, é zero E ele se lascar no zero, se não tiver E ele se lascar no zero, se não tiver E ele se lascar no zero, se lascar no zero, se não tiver E ele se lascar no zero, se lascar no zero, se não tiver Embora pisadinha, 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 pisadinha Carvalho, Elencio, ZD, tamo junto Estou de novo, papai A meu promocionado vai chegar em 2020 Só que eu vendo a pisadinha, menino Diretamente do meu Ceará Zero A pisada é segura Sucesso bom e dos moleques Mais um pra tocar no paredão Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão e as novinha na sarrada Vamos testar os graves Swing começou Aumente o som do paredão Que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Carlinhos, ZD, seu Vem na qualidade Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a raviola Sentando, sentando, sentando Sentiu Que swing é esse, nega puta Que pariu Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a raviola Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão e as novinha na sarrada Vamos testar os graves O swing chegou Aumente o som do paredão Que a putaria começou Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão e as novinha na sarrada Vamos testar os graves O swing chegou Aumente o som do paredão Que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Sentiu Que swing é esse, nega puta Que pariu Sentando, sentando Sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a raviola Sentando, sentando Sentando Sentiu Que swing é esse, nega puta Que pariu Sentando, sentando Sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a raviola A pintada segura Tava indo lá no baile, a novinha me parou E quer passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse, tá aí, gostei, nem precisa chamar Quando chegar no carro é sequência de soca, 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 soca Caminho C10, um rei da qualidade Soca, 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 soca E soca, 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 soca E soca, 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 essa é nossa Aperte o play aí, o suído, os paredão Tava indo lá no baile, a novinha me parou E quer passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse, tá aí, gostei, nem precisa chamar Quando chegar no carro é sequência de soca, soca Tava indo lá no baile, a novinha me parou Passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse, tá aí, gostei, nem precisa chamar Quando chegar no carro é sequência de soca, 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 soca Oi, soca, 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 soca Estourou é sucesso Calão Marcos Filho, o parê do AMF, tamo junto, hein ��lusanadinho, respeito da qualidade Calão Jampapé, porra a festa, tamo junto, hein pai Marcos Filho, paredão Emié, tamo junto, hein O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada